Tô saindo aqui agora, tô indo pra igreja, mas antes, vamos tomar um cafezinho, dá uma olhada só nisso aqui, Brasil, calma aí, ai, 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 meu irmão, ele fez uma mala praticamente, ele vai surfar agora, uma mala aqui, mano, mas tá bom, olha só, olha só. Isso aqui é o melhor iogurte, iogurte, iogurte de Orlando. Eita, deixei entornar, vou ter que lamber aqui agora. E o melhor de tudo é que esse aqui é de café, então tipo assim, eu não preciso ficar demorando pra fazer café, eu tomo iogurte de café, não sujo meu dente, se você tem um dente muito branco, café, deixa mais escurinho o dente, então, meu Deus, muito bom, muito bom. Mas vou terminar aqui de tomar, e aí eu vou pra igreja já com minha mãe aqui agora de manhã, como eu disse, meu irmão tá indo surfar, tava tomando banho pra poder sair com o amigo dele, vai pra uma praia de 50 minutos daqui, diz ele que sabe surfar, né, eu vou descobrir depois, quando eu ver algumas filmagens. Mas é isso aí, vou lá pra igreja agora com minha mãe, e já volto com vocês. Não, 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 não. Amém Cabe de chegar em casa novamente, estava na igreja, esses takes que vocês viram aí foi o take voltando da igreja para casa, não filmei lá porque normalmente no culto eu fico servindo, tá ligado? Então não dá para ficar filmando, eu não vou ficar filmando lá dentro, entrar com essa câmera gigante aqui, mas agora minha mãe está afim de ir para a praia, ela acabou de falar vamos para a praia, seu irmão está indo para a praia, vamos para a praia, eu estou aqui e decido, eu não sei se eu vou para a praia ou se eu fico em casa, eu acho que eu estou contra o sol também, então vou gravar mais desse jeito de lado assim, então eu não sei se eu vou para a praia ou se eu fico em casa, mas eu fui decidindo ainda Quanto a isso, mas eu só queria falar uma coisa, a Mercedes está de volta, a Mercedes voltou, vocês viram ela aí nos takes, muita gente estava perguntando sobre ela E a Lorenzo, cadê a Mercedes, o que aconteceu? Sumiu, desapareceu, você parou de usar, você vendeu, meu Deus, quanta pergunta, mas a Mercedes está de volta, vou voltar a gravar uns vídeos com ela, tenho alguns planos para fazer com ela E aos poucos a gente vai ajustando aqui, eu vou perguntando para vocês, muita gente me pergunta no meu Instagram, tá ligado? Então o meu Instagram é Lorenzo Franco 10 Você segue lá no Instagram e eu sempre pergunto, faço uma enquete, esses dias eu coloquei se as pessoas acham que ia ficar legal se eu pintasse a roda da Mercedes Então tipo assim, eu vou começar a colocar umas enquetes no Instagram e aí você vai ter que me responder por lá, então me segue no Insta Lorenzo Franco 10 E agora eu tenho outro pedido para vocês, vai aí nos comentários aí embaixo, eu quero que você comenta o nome da Mercedes Eu não quero, eu quero um nome, tá ligado? Eu quero chamar a Mercedes um nome, é tipo, tem muita gente chamando de Mercedes Frog Só quem segue no Instagram sabe por que Mercedes Frog É uma longa história, mas... E eu estava pensando Mercedes Frog, estava pensando em outros nomes, tipo, o Mercedes Frog é o nome zoeiro da Mercedes, fechou? Mas eu queria um nome massa para a gente poder nomear a Mercedes e eu vou deixar isso com vocês, esse papel é de vocês, tá bom? Então comenta aí embaixo o nome, segue lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo e é isso aí Vou me arrumar e eu acho que eu vou acabar indo para a praia mesmo, então bora, vocês vão junto comigo, vamos para a praia Quem que está aqui em casa? Meu Deus, cadê? Cadê? Dá a patinha Ó, gente, calma, ó, dá a patinha, dá a patinha, a outra é essa? Ai, que delícia, meu Deus É só eu que faço voz de bebê, tipo, quando eu vou falar com cachorro? Né, que delícia, ó, gente, cadê a barriguinha? 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 Ó, mamãe chegou Já era, perdi a atenção, perdi a atenção Mas antes de eu me arrumar para poder ir para, para ir para a praia Mano, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu falei no vídeo passado, né, da faculdade e tudo mais Mano, é bizarro, olha isso aqui Tipo, o caderno, né, todo aqui online Mano, tem que grifar pelo computador, mano, eu acho isso muito ruim Porque normalmente eu gosto de ler, quer ver, ó Deixa eu achar o meu outro livro, olha Esse livro aqui é o livro de inglês, mano, dá uma olhada nisso Calma aí, aqui eu não lhe ainda não, tá nas primeiras páginas Olha só, eu saio grifando o... Cadê, mano? Só porque eu vou mostrar para vocês ontem Ah, agora sim, tá vendo? Eu gosto de sair grifando, de eu escrever, de eu marcar as coisas E tipo, pelo computador é bizarro, mano Porque, sei lá, velho, eu não consigo fazer anotação, tá ligado? Eu só chego e escrevo aqui o... Tipo, marco o bagulho que eu quero marcar Deixa eu ver se tem como fazer anotação Aí, mano, é estranho, tá ligado? É uma parada, sei lá, mano, muito bizarro Aí eu vou grifando e vou passando tudo aqui para o caderno Olha que desorganização, olha que caderno feio, mano Marrom com azul e verde Olha isso, credo, meu Deus do céu Tá bom, tá bom Calma aí, calma aí, calma aí Só deixa eu te dar um recadinho Você tem até o dia 27 de setembro desse mês Para você poder entrar na primeira turma do meu curso Das nove técnicas que eu usei Que me fizeram fluir no inglês Que me fizeram tornar uma pessoa fluente, né? Alguém que consegue se comunicar com qualquer americano E eu, como eu faço faculdade Eu consigo entender tudo o que o professor fala E tudo isso foi graças a essas técnicas que eu usei A essas técnicas que eu aprendi alguns anos atrás Eu apliquei e hoje, graças a isso Eu consigo me comunicar em inglês Consigo fluir, ser fluente na língua inglesa E eu preparei essas técnicas Que eu tive que investir mais de 6 mil reais Para poder aprender Eu preparei elas para você Por um preço muito acessível Por 55 reais Mas você só tem até sexta-feira Até o dia 27 Para poder adquirir o curso por esse preço Então é muito simples Aqui na descrição tem um link Você clica nesse link Já vai cair direto na página Você já compra o produto E a partir desse momento Já vai ter acesso ao curso Já vai poder ver as aulas Já vai poder aprender as técnicas Todo dia uma técnica nova é liberada Lá na página do curso Então todo dia você entra Vai ter uma técnica nova lá Essa oferta vai ficar disponível até sexta-feira Então corre, aproveita Porque depois não adianta chorar Depois não adianta ficar reclamando Porque não vai ter mais por esse preço Cara, é o preço de dois hambúrgueres no McDonald's Você ajuda a sua dieta E ainda investe no seu futuro Vai abrir altas oportunidades Você vai conseguir falar inglês Fluir no inglês Vai ter oportunidade de vir morar nos Estados Unidos Caso esse seja o seu sonho Então não perca essa oportunidade Porque é única É única Tá bom? Te vejo lá no curso Cadê a louva casa, amor? Tá dentro da... To the end Tá comemorando o que aí, pai? Patriots, number one Tá... Olha essa picanha aqui, ó Que isso Ele tá comemorando o que tá tendo o jogo do... Do time de futebol americano Você pegou toda a picanha pra você? Não, tinha quatro Eu peguei duas Sobrou duas Só tem uma ali, velho Sorte que era um grande Pronto, pronto, pronto Tô aqui com a minha roupa de ir pra praia É uma roupa mais havaianazinha, né? Olha só Vou mostrar aqui o outfit Calma aí Minha calça... Meu short, na verdade, né? De iguana, velho Eu acho esse short muito irado E uma camisa preta da LRG É... Eu gosto dessa camisa Eu acho muito irada É bem simples Combina com qualquer... Com qualquer short Mas é isso aí Tô indo pra praia agora Eu acho que eu vou ficando por aqui mesmo Senão o vídeo vai ficar muito longo E esse vídeo é mais pra te falar Que a volta da Mercedes chegou Mercedes Frog tá na área E eu quero que você... Não se esqueça Coloca nos comentários O nome pra Mercedes Mercedes Frog é um nome zoado Eu quero um nome sério pra Mercedes Fechou? Segue no Instagram Lourenço Franco 10 Deixa o like nesse vídeo É extremamente importante isso Pra me motivar a fazer o que eu quero fazer Continuar postando vídeo Quero fazer umas modificações da Mercedes Fazer umas paradas diferentes Mas eu preciso que você deixe o like aqui Pra eu poder saber Fechou? Um beijo no seu coração Lembre-se que você é importante Que você tem valor E que Jesus te ama Tá bom? Te vejo no próximo vídeo É nóis Valeu Ih, errei o final Fala Alô É nóis Falou Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou Um beijo no seu coração Eu vejo você no próximo vídeo do Lourenço Falou É nóis É nóis Fala Um beijo no seu coração Segue no seu coração Um beijo no seu coração Um beijo no seu coração E aí É intention